Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, né? E hoje eu vou estar compartilhando aí um pouco do meu dia com vocês, né? Ontem à tarde eu fui no empório, o empório dos temperos, dos grãos, né? Aí eu comprei algumas coisas, eu deixei aqui na mesa, gente, porque eu cheguei cansada, né? Que de lá eu fui no mercado, aí eu não guardei. Então eu vou estar mostrando aí para vocês, vou estar preenchendo meus potinhos, né? Então eu vou estar mostrando para vocês as minhas compras só dos temperos, tá gente? As compras de casa eu já até guardei ontem mesmo, estava muito cansada, mas eu acabei guardando logo, limpando, né? Fazendo a higiene e guardando. Mas vou compartilhar com vocês os temperos que eu gosto de usar, os temperos que eu comprei, tá bom? E tá repondo aí nos meus potinhos lá da prateleira da cozinha, tá bom? Então se você já gosta desse tipo de vídeo, vlogs, né? Rotina de dona de casa, é aqui mesmo que você encontra, tá bom? E você que ainda não é inscrito, eu quero te fazer o convite a vir participar dessa grande família, tá bom? Aqui no YouTube, gente. E se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, vai lá no meu Instagram e me segue lá, tá gente? O meu Instagram é esse que tá aí na tela, tá? Só correr lá e seguir. Lá a gente compartilha as coisas mais em tempo reais, tá bom? Vamos lá? Vem comigo pra mais esse vídeo. Vem. Aqui, pessoal. Deixei tudo aqui no cantinho. Aqui tá um cheirinho maravilhoso, gente, dos temperinhos, né? Então vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas. Já até abri ontem, mas deixei no próprio saquinho aqui pra estar utilizando o que eu fiz na minha janta, né? Então acabei utilizando. Então olha aqui. Comprei aqui, deixa eu ver aqui o que que é isso. Coloral, né? Geralmente eu compro, gente, 50 ou 100 gramas, tá? Porque demora, né? Acabar as coisas. Então se eu compro geralmente 100 gramas do que eu preciso mais, né? Do que eu queira que demore mais acabar. Então aqui eu comprei, olha, coloral, né? Comprei esse tempero aqui, gente, a primeira vez que eu compro ele. Edu Guedes, em flocos, né? Eu gostei muito dele. Ontem eu coloquei na macarronese que eu fiz, ontem à noite. E ficou muito gostoso, tá? Eu gostei muito dele. Não trouxe o chimichurri, aí trouxe esse no lugar. Porque aí eu vou intercalando, né? Pra também alterar aí um pouquinho o sabor. Eu gostei muito dele. Trouxe páprica picante. Nossa, tá um cheirinho maravilhoso aqui, gente, de tempero. Limão pepper. Esse aqui eu trouxe, gente, porque eu gosto de pimenta, né? Esse aqui é o limão com pimenta, né? E eu trouxe o limão... O limão com ervas, né? Que é diferente, olha aqui. Ele não é o picante, né? Ele tem só as ervas finas. E esse aqui é o limão com pimenta, limão pepper, né? E também trouxe... Isso aqui é o que, gente? Deixa eu ver aqui. Canela em pó, né? Que eu trouxe um pouco, que a minha tinha acabado. Trouxe também essa pimenta síria, gente. Porque eu quero fazer um... Como é que fala? Um quibe. E geralmente o pessoal acrescenta muito essa pimenta síria. Eu nunca experimentei. Eu vou estar experimentando ela. Sabe o... Que eu acho que ela deve estar com um toque especial, né? Aí comprei aqui outras coisas. Eu comprei roupa pastas, que também eu usei ontem, né? Comprei um pouco de... De nozes. Aqui, ó. Comprei também um pouco de castanha. Eu tenho castanha do Pará, gente. Só que a minha é em casca. Aí eu peguei esses grãos. Eu gosto de colocar em bolo esses pedaços do pão, né? Aí eu peguei um pouquinho de cada e peguei essa castanha do Pará. Peguei também... Essa lentilha. Um pouquinho de lentilha. Peguei alho frito, gente. Que é uma delícia. Eu já peguei 100 gramas aqui, ó. Deu até 104 gramas, né? Aqui. Muito gostoso. Tem um cheirinho maravilhoso. Aí peguei também... Esse... Amendoim. Amendoim granulado. Peguei um pouquinho. Que eu gosto também. Peguei um pouquinho de grão de bico. Pra estar fazendo uma saladinha aí, ó. Esse grão de bico mexicano. Aí achei lá a noz moscada em... E acabou. Mas eu prefiro ir lá ralada. Que eles estavam em falta dessa aqui. Na época que eu comprei o meu, né? Aí como a minha acabou, eu peguei essas duas bolinhas. Que dura muito, né, gente? Essas duas bolinhas. Peguei também... É... Bicarbonato. Né? Porque eu quero estar... Ah, eu vou higienizar meu colchão hoje com vocês. Aí eu precisei. Eu vou... Passar uma diquinha aí de higienização do colchão. Pra matar os ar, cara. Essas coisas. Então eu vou estar fazendo isso hoje. É... Aí eu peguei aqui quase meio quilo de bicarbonato. E eu gosto também de pegar, gente. Farinha de aveia ou farinha de arroz. Como eu já tenho ainda farinha de arroz. Eu peguei essa aqui. Meio quilo de farinha de aveia. Né? Pra estar fazendo o bolo com ela. Em vez da farinha branca. Peguei também um pouquinho, gente. Desse arroz preto. Arroz negro, né? Arroz preto. Eu quero estar fazendo um pratinho. Uma receitinha. Eu trouxe só um pouquinho, ó. Só que geralmente dobra, né? De volume. Pra gente estar experimentando. Pra ver se... Se eu vou gostar, né? Eu nunca comi, não. Arroz preto. Aí eu vou estar fazendo uma receitinha. E essa receitinha eu vou compartilhar com vocês. Outro vídeo, tá bom? Eu compartilho aí com vocês. Bom, de temperos e sementes foram essas que eu comprei, tá? E, gente, deu em torno de... Isso aqui foi em torno de 40... 43 reais eu acho que deu tudo isso aqui. Eu tô sem a notinha aqui, mas foi mais ou menos isso sim, tá? Bom, agora eu vou estar guardando esses negócios. Vou estar repondo nos potinhos que precisa. E o resto eu vou guardar. Bom, gente, então agora eu vou estar guardando esses temperinhos. Vou estar repondo lá meus potinhos e guardando os demais. E depois subir pro meu quarto pra fazer aquela higienização, né, gente? Pessoal, peguei uns potinhos aqui, tá? Pra estar preenchendo meus temperinhos. Já piquei o alho. Tá até geladinho que eu piquei ontem à noite mesmo, gente. Descasquei todo o alho. E eu faço ele naquele processador manual, né? E fica tudo assim, ó, gente. Tudo picadinho, até usei, né? Aí eu já deixo tudo assim. Eu achei que assim, sem sal, sem nada, dura mais. Ele não fica verde. E o outro que eu tinha colocado sal ficou verde rápido, né? Então eu tô deixando agora assim, né? Aí eu vou pôr na geladeira. E isso facilita muito, né, gente, o nosso trabalho. Coloquei alguns potes que eu tinha aqui, ó, de geleia. Pra coisar. Vamos agora aqui preencher, né? Algumas coisas que eu já tô usando bastante. Vou pegar essa aqui, páprica. Aqui é a doce, mas essa daqui eu vou colocar picante, gente. Esse mês eu comprei páprica picante. E eu queria defumada, mas não achei. Pessoal, esse barulhinho aí é a panela de pressão que tá no fogo. Deixa eu pegar um pratinho. Esse pratinho eu vou colocar aqui pra parar, né? E aí E aí E aí E aí E aí Peguei esse outro pato, gente Aí eu vou colocar tudo junto aqui, ó Só no saquinho mesmo Ó, gente, coloquei assim Mas dá pra eu saber o que que é Um saquinho mesmo E sobrou só um pouquinho de água Passe-flopo na geladeira E esse aqui eu vou guardar junto aqui Com esses aqui Então é isso, ficou assim por enquanto, tá? Pessoal, deu um salto aí pro outro dia Porque, gente Ontem eu tava Colocando os temperos, né? Nos potinhos, tudinho Aí meu marido chegou pra almoçar Eu tive que fazer correndo as coisas do almoço A tardinha eu dei um pulinho lá na Toxtoc Com a minha amiga Porque, gente Vai um toque aí pra vocês O mês do seu aniversário A Toxtoc dá 15% de desconto Não sei se é nas lojas de todo o Brasil Eu creio que sim Não perguntei, tá, gente? Mas como em outubro eu faço aniversário Aí eu ganho em cima da minha compra 15% de desconto E vale muito a pena, tá, gente? Porque lá você encontra produtos Que já tá com preço em desconto, né? Que tava por um valor Aí quando você passa na máquina Que tá outro valor E mesmo assim Em cima desse valor Eu tenho ainda os 15% de desconto Tá bom, gente? Então eu vou compartilhar aí com vocês Algumas coisinhas São poucas, né? Que eu trouxe de lá Mas que eu quero Tá arrumando depois lá o A minha área Modificando algumas coisas na minha área E vou ainda nesse vídeo, né? Fazer a higienização da minha cama Tá bom, gente? Então Vamos lá comigo, né? Gente, desculpa aí O barulho do ventilador Se der alguma ruída É porque tá quente Né? E eu tô Gravando com o ventilador ligado aqui Pessoal Lá eu trouxe Esse cesto aqui, ó Esse cesto Eu pensei pra várias coisas, né? Mas Eu tava procurando cestos assim Em palha natural Né? Pra Colocar na minha área de serviço Porque a minha área de serviço É junto com onde eu tenho também uma mesa lá, né? Então eu não quero deixar com tanta cara de área de serviço Então o que eu puder Baixar aqui pra lá Então o que eu puder esconder Os produtos de área de serviço Eu vou esconder, entendeu? Então eu pensei nesse cesto Não sei Vocês vão ver aí no vídeo Eu não sei se eu vou colocar os prendedores de roupa Não sei se eu vou colocar uma planta, né? Então eu tenho que ver lá a disposição, né? Do coisa Mas foi com essa intenção que eu peguei, tá bom? Gente, não tem o valor aqui pra mim, né? E como a nota ficou com a minha amiga Aí o que eu lembrar eu vou estar colocando aí na tela, tá bom? Então é isso aqui Ele mede 17 centímetros por 14 Então ele tem 17 de altura por 14 de diâmetro Tá bom? Muito bonito, ó Esse aqui foi um produto que tava lá na promoção E eu tive mais de 15% de show Outro também que eu achei muito lindo Foi esse aqui, ó, gente Esse aqui eu pensei realmente em colocar uma planta nele, né? Que ele é muito bonito e muito resistente Ele é de... A linha tá boa lá, ó E ele mede 24 24 de diâmetro por 17 de altura E ele tem esse formato aqui, ó, gente, ó Tá vendo? Com alcinha Muito bonito Ele também estava com desconto lá E eu tive mais de 15% de desconto, tá, gente? Então, eu achei ele muito bonito, ó Outra coisa que eu trouxe Eu já tenho um desse aqui, ó Dessa linha E eu trouxe mais pra compor aí a mesa posta, né? Que eu gosto de colocar pãezinhas Então, como eu tava com... Aí eu ficava alternando entre pão francês e pãozinho Então, eu trouxe outro, né? Na verdade, eu trouxe mais de outros modelos E esse aqui é aquele... De 23 cm por 12, né? Olha aqui Ele é bem bonitinho Tem esse tecido que você pode tirar, desamarrar aqui, ó E lavar Que tá tudo ok Entendeu? Muito bonito ele E eu gosto muito, tá, gente? Eu utilizo muito dele aqui em casa Eu achei ele muito bonito Ó, nessa cor crua Esse babadinho dele aqui, ó Na ponta Então, eu trouxe um desse aqui Era o último, tá, gente? Tava lá... Isso aqui eles vendem muito lá Toda vez que eu vou, tem bem pouquinho E eu trouxe, dessa vez, do redondinho, ó Esse redondinho Ele tem 16 cm de diâmetro por 12 de altura, ó Aí esse aqui já é um elásticozinho Ele não tem laço Tem um elástico que entra aqui, ó Passa a alça pelo esse buraco, ó É um elástico E tem um babadinho também No mesmo jogo Então, agora dá pra eu compor uma mesa Desse aqui eu trouxe dois, ó Dois cestinhos Que eu queria deixar, ó Tudo parecido na mesa, entendeu? Aí eu gostei muito, tá, gente? Muito mesmo E é bom que pode tirar isso aqui pra lavar Aí eu trouxe dois desse, tá? De lá também eu achei esse pano Um pano de prato, gente Esse aqui, olha que lindo Todo tem essa escrita Eu acho que é um poema que tem aqui Eu tava tentando ler, né? Aqui, ó E ele vem com esse penduradorzinho aqui, ó Então eu achei super bacana Pra colocar como um pano Pano de mão, né? Porque às vezes a gente pega alguma coisa Que quer secar a mão Então coloca aqui, ó Penduradinho pra secar a mão E muito minimalista, né? Eu achei bem bacana, ó A escrita dele Olha que bonito Esse aqui, gente Se eu não me engano Se eu não me engano Eu acho que foi 13 reais 12 reais ou 13 Fora o desconto, né? Agora, nessa caixa aqui Opa, boa São as louças, né? Eu tava querendo Eu tava querendo lá pro Pra minha cozinha Porque às vezes a gente faz fritura Dependendo da comida Até na panela de pressão Deixa um cheiro na casa E eu tava querendo Uma vela perfumada Pra pular naquela minha Prateleirinha de tempero E quando eu precisar Acender, eu acendo Pra exalar, né? O cheiro da vela E inibir o cheiro de comida Porque depois Eu não sei vocês, gente Mas eu sinto um enjoo Depois do cheiro de comida, né? Depois que eu faço Que eu como Eu sinto um enjoo Aí eu trouxe essa vela De lá, ó Ela é desse tamaninho aqui, ó Tamanho bom Tava na promoção também Ela tem um cheiro Muito suave, gente Muito gostosa Ela é em vidro E tem essa tampinha Com o coração sozinho aqui, ó E ela é de betula O... O... É... É... Vela perfumada Pote betula Se eu não me engano É a essência dela A betula, né? Mas muito gostosa Bem... Ela é bem suave Porque eu tenho alergia A vários cheiros, né? Então eu sempre procuro Coisa bem suave E isso aqui eu tava Bem querendo mesmo, tá, gente? Aí eu achei Ela foi... Tava baratinha, gente Porque velas Geralmente é muito... Velas geralmente é muito caro E ela tá no preço bom Se eu não me engano Ela foi 12 reais Tá? Na promoção também Mas eu tive mais o desconto, né? Tipo, aqui pra não quebrar Eu quero até estar comprando Mais algumas, assim Na promoção Pra colocar aqui no meu quarto Dar um cheirinho, né? De vez em quando é bom Vou pegar aqui os outros Ó, gente O outro que eu trouxe Foi esse potinho aqui, ó Nesse vaso É em cimento Só que eu trouxe Pra fazer uma proposta aí Lá na minha cozinha, né? Que eu quero Tá fazendo uma modificação lá É... Só pra tentar Pegar mais espaço, né? Que é casa pequena A gente tem bancada na cozinha A gente tem que aproveitar Cada espaço, né? De cada centímetro Então eu quero ver Se vai dar certo O que eu tô pensando aqui Que depois eu devo compartilhar Com vocês, tá bom? Então eu trouxe ele Na proposta É um vaso, né? Um cachepô Em cimento Mas eu quero utilizar ele Como outra coisa Tá bom? Aí eu vou estar mostrando ele Pra vocês Tá, gente? Então Ele também Tá na promoção, né? E eu peguei mais o desconto Ele é bem pesado Eu tenho uma vela Nesse formato aqui dele, ó Ele é bem bonito, gente Também Bem rústico Bem... Como é que fala? Bem industrial, né? Ele é bem industrial E por último, gente Mas Não menos importante Eu trouxe Essa travessa aqui, ó Da folha Ela é dessa linha aqui, ó Cerâmica Né? Essa cerâmica, gente É feita lá no... Foram feitas Na Serra da Capivara Em Piauí É... Exclusidade da Tokstok, né? Eu tenho um prato de bolo Do mesmo jogo E eu uso muito Muito mesmo, né? Aí eu não ia trazer Essa aqui, não Mas Eu queria a travessa Que fosse ao forno E eu perdi pra vendedora Ela falou que Essa aqui, sim Vai ao forno E ao micro-ondas Só vou levar Se for ao forno Porque pra servir Eu tenho Eu queria pro forno Que saísse do forno Direto Eu queria que Saísse do forno Direto pra mesa, né? E ela é bem rústica Bem bonita, ó E eu tava também querendo Um prato de sobremesa Dessa linha Só que não tinha mais A gente tinha acabado Que eu ia trazer Porque como eu tenho Prato de bolo Eu queria pelo menos Três pratinhas De sobremesa Dessa linha Mas depois eu Vejo quando tiver Da outra vez, né? Então isso aqui é uma folha Atravessa oval De 33 centímetros Tipo 23 Então 33 Por 23 Tá, gente? Ela Não, não estava na promoção Tava no preço normal Mas aí eu tive O desconto Então de todas as coisas Que eu trouxe Só ela E as cestinhas Que não Só ela E essa cesta Que não tava na promoção O restante Tava na promoção E eu ainda tive O desconto, né? Mas esse daqui Eu tive o desconto Então saiu Bem bacana Bom, gente As cobrinhas da Tockstock Foram essas, né? E agora Agora sim Eu vou estar Compartilhando com vocês A dica Pra higienização Do colchão Tá bom? Então vamos lá Voltei aqui Demorou Mas vai sair A dica aqui Da higienização Do colchão Tá, gente? Já peguei Meu aspirador aqui Antes de passar Essa dica Existem duas formas De estar utilizando ela Tá, gente? A dica é apenas Utilizando, gente Bicarbonato de sódio Eu tinha comprado aí Juntamente com as comprinhas Lá no Empório, né? Então eu comprei Quase meio quilo Pra estar justamente Fazendo isso Gente Pra quem é Muito alérgica Como eu E já tem um colchão Mais usado Mais velhinho Que é o meu caso Eu errei aqui Eu pequei no meu colchão Porque quando eu comprei Alguns anos atrás Eu não comprei O protetor de colchão, gente E olha Comprem Comprem porque Evita muito Modificação dessa cor Aqui, ó Que não sai Já tentei passar Vende Já tentei passar Alguns produtos Que não Não sai, gente Então assim Vou testando Vamos ver se até Com bicarbonato De repente Pode clarear mais um pouco, né? Então assim Se você tiver Oportunidade de comprar O protetor de colchão Assim que comprar Seu colchão Compre, tá bom? Então, gente Essa dica aqui Eu tô fazendo Porque assim Eu já aspirava Meu colchão E eu passava Vinagre nele, né? Mas aí eu aprendi Essa dica Que eu vou estar Compartilhando aí Com vocês Então, pra quem É muito alérgico A dica é Pegar o bicarbonato Né? Aspirar o colchão Gente, aspirar Isso é pra quem É muito alérgico Né? E que tem um colchão Que já tá mais velhinho Né? Assim, mais usado Né? Que é o meu caso Tá, gente? Então assim Eu vou aspirar O meu colchão Você aspira primeiro E depois vai espalhar O pó de bicarbonato No seu colchão E deixar ele Você coloca uma camada Bem fininha, tá, gente? Pro O bicarbonato Ele vai ser absorvido Com o tempo Né? Nos poros aqui Do tecido, né? Da espuma E depois você cobre Normalmente Com o seu lençol Ok? É... Nesse caso, gente Essa dica Vai ser válida Você pode estar utilizando A cada três meses Tá bom? Pra quem é aí Muito alérgico Tá? Então eu super indico Tá bom, gente? A outra maneira É pra aquelas pessoas Que... Só pra higienizar o colchão A cada muda de roupa Uma vez por semana No caso Ou a cada 15 dias Se você quiser Quando você tá trocando a roupa Você já pega Tira o seu lençol, né? Da cama Tira o seu protetor de colchão Pega o bicarbonato Joga ele Espalha ele na cama Corvilhando, né? E vai... É... Fazendo... Eu vou estar mostrando pra vocês, né? Você vai espalhando E depois você deixa agir por 30 minutos Deu 30 minutos Você aspira E forra a sua cama Da sua maneira normal Tá bom? A minha vai ser A primeira opção, tá, gente? Pra deixar mesmo no meu colchão Tá bom? Então vamos lá, gente Vamos lá aspirar, né? Pessoal, eu já tô com... Assim, com outra roupa Porque tá muito quente Aqui na minha cidade E eu acho que Como maior parte do Brasil, né? E a gente vai transpirando muito Eu mesmo sou de transpirar muito Então assim Volto com um banho Troco de roupa, entendeu? Então assim Por isso que cada hora Eu tô com uma roupa aí no vídeo, tá, gente? E outra coisa Eu tô aproveitando o sol, né? Pra poder tá fazendo essa dica com vocês Porque eu acho... Porque eu acho bem bacana Tá fazendo isso na claridade Vamos aspirar? Vamos lá Bom, gente Já aspirado, né? Agora eu vou tá polvilhando aqui O bicarbonato Você vai fazer dessa forma E espalhar De forma que ele suma aqui, tá, gente? Então você vai fazendo isso aqui aos poucos Por quê, gente? O bicarbonato Ele elimina os odores Né? Do colchão Ele evita A proliferação de ácaro Né? Que ele elimina os ácaros Que é pra quem é alérgico E eu sou alérgico Pra ácaro, né? Aí você vai fazendo isso E tem o seu colchão aí Por mais tempo Higienizado Essa dica aqui, gente Além de ser pra pessoa Que é muito alérgica É pra colchão assim Que é pouco higienizado Entendeu? Porque aí você Ó, você vai absorver Ele vai absorvendo, tá, gente? Vocês podem fazer aí Ele vai sendo absorvido aqui, ó E ele vai criando uma camada, né? Depois por baixo Que evita que o ácaro se alastre Na primeira dica Quem não tiver aspirador, gente Pode vir com uma escovinha, né? Aquelas escovas de sapato E vem varrendo Como eu não vou retirar o pó, né? Ele realmente some Vai ficando Você vai ver Uma poeirinha Mas com o tempo Ele vai sendo absorvido, né? Aí agora eu vou forrar A minha cama normalmente Agora sim Minha cama está Protegida aí Contra esses bichinhos Indesejáveis, né? Então assim Como eu Eu creio que tem muitas pessoas Que tem essa Alergia, né? A ácaros E dica boa, gente É dica compartilhada Não é mesmo? Então assim Vim compartilhar isso com vocês Eu peço que vocês Me desculpem Pelos vídeos serem picados E pela demora Em postar mais um vídeo Aí pro canal, tá gente? É porque realmente Eu estou numa correria só, né? Então Eu espero que vocês Terem gostado aí do vídeo Gostado demais dessa dica Você que ainda não é inscrito No canal Convidar a se inscrever A fazer parte dessa família, tá? Que só está crescendo a cada dia Tá, gente? Não saio daqui do canal Sem deixar o seu joinha aí pra mim Pra fortalecer essa amizade, tá? Jóia? Um super beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau!